Música ...de repente, ameaçada no atendimento de crianças, na prestação de serviços à comunidade. É a juventude criativa, o nome atual, mas... Conhecida pelo nome, entre aspas, tradicional, juventude católica, atendendo cerca de 150 crianças. E esse atendimento está ameaçado. Por quê? Por que o atendimento à comunidade da juventude ameaçado? É o que a gente quer saber. Convidamos Bruno Doreto Munhoz, vice-presidente da juventude, e Alessandra Marques de Oliveira, a coordenadora pedagógica. Bruno, inicialmente. Boa noite, Bruno. Boa noite, Zé Henrique. Boa noite a todos. Antes de mais nada, o porquê da mudança de nome? Por que mudou de juventude católica para juventude criativa? Bom, a juventude católica foi fundada pelo Monsenhor Bicudo, disso já foi explicado. A mudança de nome vem devido à igreja católica ter saído do comando da entidade, ter passado o comando da entidade. E as pessoas sentiam receio, sempre achavam que a igreja católica mantinha a entidade. Que a igreja católica ainda tinha poder, que ainda mandava alguma coisa, mandava dinheiro, mandava alimentação. Então, nós optamos pela mudança do nome para não ter mais esse problema, para conseguir novos parceiros, para conseguir novos apoiadores para a entidade. O que está acontecendo? Por que esse atendimento de 75 anos de total credibilidade, respeitado, admirado por toda a sociedade marinesse? Por que está ameaçado? O que está acontecendo, Bruno? Bom, há mais ou menos três meses, houve uma suspensão inesperada do fornecimento dos gêneros alimentícios para o atendimento das crianças. Foram feitas várias reuniões com os secretários de educação, assistência social, na tentativa de achar uma solução definitiva para o problema. Na última reunião que teve, ele nos pediu um prazo para que pudesse solucionar o problema, que eles estavam passando por um problema de licitação, para a compra de novos produtos. Nós cumprimos com a nossa palavra, nós esperamos passar o prazo, só que hoje a entidade não tem condições de manter o atendimento a 150 crianças pelas suas próprias pernas. Bem, a Prefeitura alega da sua justificativa que a entidade, no caso a juventude, tem que se adequar à nova legislação. O senhor comenta. Sim, é um comentário sem provas, porque a entidade está completamente adequada, todo o nosso estatuto foi refeito com base na lei 3019, que regula o marco do terceiro setor. Nós temos já acordo de cooperação assinado pelo secretário de educação, publicado no Diário Oficial do Município. Posso dizer, inclusive, que somos uma das poucas entidades hoje que está completamente adequada à lei 3019, que tem completo interesse, que tem todas as possibilidades de firmar os acordos sem problema algum. Vocês têm sido procurados por alguém da Prefeitura, por alguém do gabinete ou mesmo da área da educação social, exatamente para esse debate? Houve esse convite? A última reunião que tivemos foi no dia 31 de julho, com o secretário da Assistência Social e o secretário da Educação, no qual foi nos pedido esse prazo de regularização e comentado sobre a atualização para a lei 3019. Após isso, não houve nenhuma tentativa de contato, não houve nenhuma tratativa, mas nenhuma reunião sobre o assunto. Bem, e chegou realmente ao limite. A entidade está sem condição de funcionar na estrutura atual. O senhor comenta. Sim, nós chegamos no nosso limite. Nós não temos condições financeiras de arcar com os custos da manutenção do prédio com as 150 crianças. É inviável hoje para a entidade, mas nós não fecharemos as portas, nós nunca falamos em fechar a porta, a diretoria não aceita essa decisão. Nós faremos o que for possível e o impossível para manter as portas abertas, nem que tiver que reduzir o número de crianças atendidas. E o que está sendo reivindicado? O que realmente vocês precisam para manter o funcionamento, vamos colocar assim, o funcionamento tradicional? De primeira mão, assim, de urgente, a manutenção do envio dos alimentos para as crianças. E também para o ano que vem, a manutenção dos funcionários, que a prefeitura já encaminhou um ofício, dizendo que irá retirar. Bem como dos professores e o transporte, que é o mais importante, que é o que leva as crianças até a entidade. Bem, nesta terça-feira houve uma reunião com os pais. Os pais realmente estão muito preocupados, até desesperados, porque precisam de um local adequado para deixar os filhos e poderem trabalhar. Nesta reunião com os pais, o que ficou decidido, o que foi debatido? Bom, nós fomos bem claros, nós expomos a situação verdadeira da juventude. Nós colocamos para eles o que realmente acontece com a entidade hoje. E pedimos para eles, humildemente, o apoio deles. Nós pedimos que eles também fossem às ruas, que eles fossem às lutas. Muitas mães que muitas vezes não têm o que comer dentro de suas próprias casas, estão mandando alimentos para a juventude, para os filhos poderem comer dentro da entidade. Então, o nosso apoio, a gente precisa muito do apoio dos pais, do apoio da população, do apoio das empresas. Toda ajuda será muito bem-vinda nesse momento. Agora, a Prefeitura garante apoio à entidade e culpa à imprensa pelo desencontro de informações. Uma manchete que eu estou vendo aqui num site de notícias. O senhor comenta. Bruno. Bom, a Secretaria da Educação, através do seu site, publicou uma nota falando que a juventude criativa não estaria adequada à lei 3019, conforme já comentado. E que tudo seria mentira e que nada disso estava acontecendo. A entidade mantém toda a prova documental para fundamentar as nossas informações, para fundamentar as nossas atitudes e comprovar que tudo que foi falado, inclusive de querendo jogar a culpa na imprensa, que tudo isso não passa de mentiras. Na Câmara Municipal, está havendo um acompanhamento por parte do Legislativo, dos vereadores nessa questão. Algum vereador procurou a entidade? Até o momento, não houve nenhuma manifestação oficial do Poder Público, nem por conta dos secretários, nem por conta de nenhum vereador. Bem, diante desse quadro, a limitação do atendimento já começa a partir de quando, Bruno? Graças a Deus, nós estamos recebendo algumas doações da sociedade civil, elas têm nos ajudado muito nos últimos 30 dias, continuam nos ajudando. Enquanto a população nos ajudar, enquanto as grandes empresas estiverem se mobilizando para manter a juventude, nós não vamos pensar em reduzir atendimento. Mas se acontecer de reduzir o atendimento para a nossa demanda financeira, será de 150 crianças para 20 crianças. Bem, o que é realmente um número assustador mesmo. E revolta, revolta mesmo toda a sociedade marilense que não aceita uma situação como essa. Alessandra Marques de Oliveira, coordenadora pedagógica da juventude. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Zé Henrique. Bem, uma coordenadora pedagógica. Como avalia um quadro tão preocupante, tão grave como esse? Eu acho que isso é muito triste acontecer na cidade de Marília, com uma entidade que trabalha com seriedade, tudo às claras. Nós respeitamos todos os prazos, tudo. Nós só viemos a público quando realmente nós não tínhamos mais o que fazer. As crianças assistidas na nossa entidade, além do café da manhã, do almoço, tomam banho, tem auxílio nas tarefas, reforço escolar, tem aulas de teatro, de coral, programação de jogos. E são crianças que poderiam estar na rua e que hoje elas podem estar dentro de uma entidade onde são tratadas com amor, com carinho, onde tem uma educação boa. Uma educação que muitas vezes os nossos filhos não podem ter e graças a Deus nós temos voluntários que nos ajudam muito nessa parte. Sempre no contraturno escolar. É assim, não, Alessandra? Isso. Nós trabalhamos com contraturno escolar. Então as crianças que estudam à tarde na rede pública, elas frequentam a entidade de manhã, tomam o café da manhã, fazem as atividades recreativas, as oficinas, tomam banho, almoçam, escovam os dentes e depois vão para a escola. E as crianças que estudam no outro período, chegam na entidade, almoçam, fazem a escovação, participam das atividades, tomam banho, tomam o lanche e às 17 horas vão embora. Bem, a ameaça do corte de 150 para 20 crianças no atendimento, se não houver aí, evidentemente, uma medida a ser tomada de forma imediata. Realmente é lamentável. Uma coordenadora pedagógica, como avalia esse quadro? Como você falou, é lamentável, é triste. Nós da diretoria estamos assim, muito, muito tristes e revoltados com a situação, porque veja, quem sou eu, como coordenadora pedagógica, como eu posso escolher ou avaliar, essa criança fica, essa criança sai, essa criança precisa menos, sendo que a maioria das nossas crianças só se alimentam na entidade. Elas só se alimentam, elas se alimentam muito bem, elas comem muito bem, porque elas garantem a comida na entidade, porque vão chegar em casa e não vão ter. Então, eu não me sinto apta a escolher quem é que fica, quem sai. A nossa briga, a nossa luta é justamente para que a gente não diminua o número. Nós temos capacidade hoje para atender 300 crianças, se tivermos apoio do poder público. Sozinhos nós não conseguimos. Com o apoio do poder público, nós temos um gasto mensal com alimentação, com o poder público nos dando ônibus, servidores e professores, o nosso gasto mensal gira em torno de 20 mil reais. Se o poder público tirar esse apoio, nós passaremos a ter um gasto de 90 mil reais para atender as 150 crianças. E nós não temos condições de manter isso. Aliás, é forte a recessão econômica, o desemprego realmente é preocupante. Muitos pais estão tendo até o subemprego para sustentar as famílias. O atendimento hoje é em torno de 150 crianças. Alessandra, tem gente na fila de espera, crianças esperando pelo atendimento? Nós temos uma lista de espera hoje de mais de 100 crianças, que vão espontaneamente até a escola, pedir, esperam por vagas aí. Às vezes chegam a quase um ano na lista de espera. E é claro, a recessão aumenta, a procura cresce mais também, é assim. Muitas crianças, muitos pais nos procuram, nem tanto pela educação, nem tanto por ter onde deixar o filho, mas por ter onde o filho comer. Na entidade, eles sabem que as crianças têm uma alimentação balanceada. A gente procura sempre arroz, feijão, uma carne, uma salada, um refogado e sobremesa. Então, eles sabem que os filhos têm o alimento garantido e hoje não estão tendo isso. E isso toca, inclusive, as crianças. A gente ouviu ontem, na reunião, pais nos comentando que os filhos estão fazendo vaquinha com a família e as crianças estão chegando na entidade com moedinhas para ajudar a entidade. Porque eles não querem que a entidade feche, porque eles precisam da entidade. E aí eles estão pedindo moedinha, estão pedindo... Muitas vezes a comida de casa é para levar para a entidade. E eu acho que isso não é justo, isso é função do poder público. A sociedade nos ajuda. Nós fazemos um grande favor para o poder público cuidando dessas crianças com muito amor. E não é o contrário, não é o poder público que faz um favor para a entidade. Nós trabalhamos, a nossa diretoria toda é voluntária. Ninguém ganha nada, ninguém está se fazendo, ninguém está crescendo com isso. Ninguém está usando as crianças para se promover. Mesmo porque uma entidade de 75 anos de tradição não precisa de promoção. 75 anos ininterruptos. Não tem necessidade de promoção. Eu acho que tem alguma coisa desencontrada. Eu acho que está faltando diálogo entre a entidade e o poder público. Pois é, prefeito Daniel, vice-tato, vereadores da Câmara Municipal, é preciso agora responsabilidade mesmo. Responsabilidade de levantar o que está acontecendo e buscar a solução dessa questão. Não apenas para com a entidade e a juventude, mas com outras também que vêm enfrentando a mesma situação. O Ministério Público tem que acompanhar também mais de perto essa questão. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com esse debate sobre o futuro da juventude e as 150 crianças. Ela disse, se pode atender 300, por que não atender então com a carga máxima? Com as 300. É só existir uma retaguarda maior. Destaques do momento. Papa chega a Colômbia. Bancos anunciam corte nos juros. Atenção, a taxa básica cai para 8,25%. Vai cair também o rendimento da poupança. Daqui a pouco, a história da independência. O grito dos excluídos. E nesta quinta-feira, não haverá coleta de lixo. Já, já.